Como apontar algo de bom no atual governo? Não consigo ver nada de bom, mas como você acabou de dizer, às vezes gosta de... Tem, se Deus quiser, acaba no dia 31 de dezembro. Mas teve alguma coisa que se apontou como algum avanço, alguma coisa boa? Tenta lembrar aí. Teve, eu apontei e elogiei até. O Bolsonaro não vetou... Teve o pacote anticrime do Moro. O pacote anticrime do Moro era uma porcaria. E aí a Câmara fez o seu próprio pacote anticrime. O pacote anticrime do Moro tinha coisas como excludente licitude, que é licença para matar preto e pobre. Que é uma coisa, viu, Leny, que frequentemente, se não toma cuidado, eles fazem muito. Piscou, dormiu... Escludente licitude, mata preto e não precisa explicar para ninguém. Como que chama? Excludente de licitude. O que é? Que é a ação da polícia. A polícia matou. Sei. Num confronto. Você não precisa... O policial não precisa explicar nada. Ele está garantido... Ele estava no cumprimento do seu dever. Isso caiu. Isso caiu e estava no pacote do Moro. E tinha outras coisas ali muito ruins no pacote do Moro. A Câmara fez seu próprio pacote. E o Moro era ministro da Justiça. E ele defendeu que o Bolsonaro vetasse o pacote da Câmara e algumas coisas que tinham o pacote da Câmara, inclusive o juiz de garantias, que depois foi suspenso no Supremo pelo Luiz Fux. O ministro. O senhor saiu da presidência e ficou sentado em cima dessa porra e não decidiu. Essa porra quer dizer desse problema e não decidiu. O que é um absurdo, né? E ele queria que o Bolsonaro vetasse e o Bolsonaro não vetou. E eu elogiei. Sabe que dia eu escrevi esse texto? 31 de dezembro. Foi num 31 de dezembro de 2020. Estava trabalhando? Não, eu tava na praia, né? Ah, tá. Eu tava na praia, na minha casinha, lá no meu... Tem um barraquinho, né? E eu lá... Trabalho. Saí da praia. Mesmo como... Tentei tomar duas crepininhas. Escrevi. E até elogiei o Bolsonaro. Então isso foi bom. Entendi. A única vez que o Bolsonaro atuou direito foi quando ele atuou contra o Moro. Mas, ô, Bolsonaro, eu só me lembro disso de bom, viu? O resto eu não lembro de mais nada, não. O resto eu não lembro de mais nada, não.